E em Senador Canedo, todas as atividades econômicas ou não econômicas, essenciais ou não essenciais, devem se encerrar às 13 horas no sábado e fechamento total no domingo, com exceção aos horários das atividades desenvolvidas por estabelecimentos de saúde, farmácias e drogarias, indústrias de alimentos, higiene pessoal, farmacêutica, seus insumos e embalagens, postos de combustíveis, transporte de passageiros, borracharias, oficinas mecânicas, chaveiros, distribuidores de gás e atividades de entidades públicas.